Estamos ao vivo! Olá meninas! Vocês que estiverem chegando, se manifeste, acene para mim, manda um oi! Tem esse aviãozinho aqui, você clica nele e chama todo mundo que você conhece, especialmente as mulheres, né? Que querem ficar com uma pele lisinha, uma pele mais bonita, uma pele sempre rejuvenescida, usando, claro, soluções mais naturais. Opa, deixa eu ver, pessoal, o que está chegando? Estel, tem algum pessoal? Ah, opa, vamos lá, tem uns nomes aqui meio diferentes. Mas eu estou acenando para você que está chegando, se você me conhece há pouco tempo, Ana Jacinta, agora está aparecendo o nome do povo. Maze, Urbano, sejam muito bem-vindas vocês que estão chegando, me conhecem há pouco tempo, a Geisa está aí também. Meu nome é Lívia Rocha, eu sou exceticista e eu te ajudo como é que você tem uma pele muito lisinha, um cabelo lindo, usando produtos, soluções mais naturais. Você que já desistiu de usar cosméticos tradicionais, porque assim, gente, o cosmético tradicional, para estar naquela embalagem bonitinha, todo aquele enfeite de marca, né? Ele, para estar lá naquela consistência, naquela validade, com aquela fragrância, precisa de componentes que não são nem um pouco naturais e muito menos saudáveis para a sua pele. Eu sei que existe um marketing muito forte em cima, especialmente das marcas mais conhecidas, porque envolve personalidades públicas, né? Dizendo que usa aquilo dali e aí você vai, gasta um dinheirão para usar e nada, sua pele continua marcada, sua pele continua manchada, sua pele continua acneica e no final das contas não resolve, seu cabelo continua caindo, seu cabelo continua cheio de caspa e nada resolve. Por quê? Porque está ali, tem um derivado de petróleo, que é horrível para o seu organismo, é uma substância, tem também substâncias comedogênicas que vai sufocar a sua pele, então não vai resolver em nada, vai causar até muito mais alergia, né? A Kátia está aqui, pessoal, deixa eu assinar para vocês. Causa alergia, espinhas e no final das contas, dinheiro jogado fora. E aí o que eu falo para vocês, que é o que eu uso aqui na minha pele e no meu cabelo? Eu uso sempre uma linha mais natural. E eu tenho falado para vocês como é que vocês têm aqui nessa maratona de lives, né? A gente está aqui na oitava live dessa maratona, de como é que você pode usar os olhos essenciais. Sim, não existe nada mais natural e benéfico para a sua pele do que os olhos essenciais. E aqui eu tenho falado nessa maratona de lives, que tem acontecido toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, como é que você faz para acabar com manchas e espinhas, flacidez. Na aula passada eu falei da flacidez, né? Qual que é o óleo essencial que você pode usar contra flacidez. Eu falei também ao longo dessa maratona qual que é o óleo essencial que você pode usar na sua pele para acabar com inchaços matutinos, bolsas embaixo dos olhos. Já falei também qual que é o melhor óleo essencial para você acabar com rugas de uma maneira geral. Então, enfim, a gente está aqui na oitava live. Se você ainda não assistiu, está gravado. Depois você dá uma olhada. E, opa, me fala aqui se você tem me acompanhado desde o início dessas lives. A Janira Pinheiro, onde compra o óleo essencial, eu já vou falar para você. Eu vou trazer aqui o óleo essencial de hoje, como é que você usa na sua pele, para que que serve. E no finalzinho, Janira, eu te falo como é que você pode comprar comigo com desconto, que é claro. E ainda você, se você quiser desenvolver um trabalho também, né? Ter uma renda extra, ter qualidade de vida, você também pode, fazendo parte da minha equipe de consultoras de bem-estar, aumentar a sua qualidade de vida e dinheiro no teu bolso. Porque uma tem a ver com outra. E ainda tem uma pele linda, maravilhosa, um cabelo sedoso, um cabelo firme e forte. Me fala, se você, quem aí está aí desde o primeiro dia, qual foi a live que você mais gostou? Foi a live, deixa eu ver se eu lembro aqui de qual. Foi a live que eu falei da lavanda, para tirar manchas de pele? Foi a live que eu falei, manchas de pele, cicatriz, queimaduras, enfim. Já falei da lavanda, já falei do olíbano, já falei do limão siciliano para pele, da tangerina para pele, da melaleuca, para quem tem bicheira de pele, é excelente. Espinhas também, aquelas inflamadas, sabe quando você acorda de manhã? E aí aparece uma espinha no seu rosto, você não sabe de onde vem. Eu tenho mais de 40 anos, como que esse negócio apareceu na minha pele? Essas espinhas se alienígenas no meu rosto, não tenho idade mais para isso. Então, na live que eu falei da melaleuca, eu te falei exatamente como você resolve isso daí, de uma vez por todas. O que mais? Aí eu falei também do Mix Balance, que é um 5 em 1, para você passar na sua pele. E aí eu falei como é que usa, para que serve, me conta aqui, qual foi dessas lives. Não sei se eu falei todas aqui. Ah, falei do hortelã pimenta também. O hortelã pimenta é excelente, excelente para a massagem corporal, né? Coloque aqui nos comentários qual foi a live que você mais gostou. E se você tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas que você tiver. E se você ainda não sabe o que é um óleo essencial, eu te falo o seguinte. Óleo essencial não é um óleo de verdade. É verdade. Não é uma gordura. Apesar de ter esse nome óleo, ele não é gorduroso. Ele não é lipídico. Ele não é gordura. Ele tem esse nome óleo. Porque ele tem aparência. Quando pinga na água, fica boiando. Então, assim, a aparência física dele, eu vou colocar, não vou revelar qual que é o óleo hoje. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó. Vou pingar na minha mão esse óleozinho aqui. Para vocês, eu sempre gosto de pingar na mão, para vocês verem, ó. Ou uma gotinha, gente. Está nesse vidrinho bonitinho aqui, mas é extremamente concentrado. Pingo na minha mão, ó. Vocês estão vendo aqui, essa gotinha aqui? Quando eu faço assim, ó, ele até que tem uma aparência mesmo, né? Um aroma diferenciado. Parece que é gorduroso. Mas sabe de uma coisa? Logo, evapora. Porque são compostos que são extraídos diretamente das plantas. Compostos voláteis. Então, ó. Logo, evapora. Tem esse nome, como eu falei, tem esse nome óleo. Pela característica física dele, mas ele não é gorduroso. E ele é excelente para a pele. A pele absorve, viaja na pele de uma maneira muito boa. Hoje eu vou falar e respeito desse óleo aqui. Eu não vou revelar ainda qual que é esse óleo. Mas eu vou falar como é que você vai usar para você tirar as rugas na sua pele. Caso você tenha rugas, caso você tenha uma pele madura, ele é excelente para a pele. Que marca com facilidade, uma pele mais marcadinha, né? Toda vez que você sorri e parece que aquela dobrinha na pele não desfaz depois que você para de sorrir ou quando você faz uma expressão facial. E aquela marca na pele que ela dobra, assim, parece que não se desfaz, né? E aí com esse óleo essencial, sua pele vai ficar mais fortalecida, sua pele vai ficar mais rejuvenescida, porque vai agir, vai trazer mais vida para as células da sua pele. Toda vez que ela se regenerar, regenera uma pele sempre mais nova. E como eu falei para vocês, os óleos essenciais são compostos, compostos voláteis, moléculas voláteis, que são extraídos das plantas. E pode ser de diversas partes das plantas. Pode ser da raiz, pode ser da casca, pode ser de uma folha, né? Lívia pode ser de um broto, pode ser até de uma casca, de uma fruta, de um limão, como eu falei, do limão siciliano, da tangerina. Tá lá, mas são compostos que trazem um efeito benéfico, trazem, tem um efeito dentro dessa medicina integrativa que fazem parte, né? Os óleos essenciais, uma cura do que você estiver precisando aí, especialmente para a sua pele. E você já deve ter ouvido, é claro, falar da aromaterapia, que tem na mídia, tem espalhado muito esse assunto. A Globo fez um trabalho, fez um Globo Repórter falando, porque a aromaterapia, a utilização dos óleos essenciais para saúde física, mental e emocional, nunca foi novidade para quem se interessa por isso, mas para as pessoas que não conhecem, parece ser novidade, mas não é. É uma ciência muito antiga, só que está mais visível agora nas redes sociais, com acesso às redes sociais, também a televisão fazendo alguns documentários em relação aos óleos essenciais, os óleos essenciais e a aromaterapia, ela está no SUS, o Sistema Único de Saúde, dá uma olhada aí na sua cidade para ver se tem SUS e ver se tem um profissional aí de aromaterapia, porque ele faz parte da medicina complementar, é um tratamento que pode ser feito, complementar integrativo, como eu falei para a saúde física, emocional e mental, as pessoas conhecem mais inalando, então eu pinguei aqui, a gente já evaporou, pinguei na mão, você pode enxergar, inalar e aí vai fazer esse efeito mental e emocional, porque são moléculas químicas, só que extraídas de plantas, naturais, e aí quando a gente inala, no caso, se você for usar inalando, vai agir no seu sistema nervoso central, vai agir no seu mental e no seu emocional, pode tirar de uma depressão, te deixar mais alegre, ou acerenar seu pensamento, talvez tirar uma dor de cabeça, enfim, só que o uso dos óleos essenciais inalando não é a única maneira, dá para aplicar na pele, e quando a pele absorve, aí vai agir na pele, vai tratar a sua pele, deixa eu ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui para mim, enquanto eu estou falando, pode ir acenando e perguntar para eu poder dar atenção também para vocês, que eu não estou aqui só para falar, eu quero ouvir de vocês, tirar dúvidas, tem o conteúdo que eu vou trazer a aula hoje, mas eu quero também saber de vocês, deixa eu ver se alguém já mandou alguma pergunta, a estelar, reponto estelar, estou em tratamento de acne severa, nossa, mudei a alimentação, e usando óleo de melaleuca, a pele seca, uso skin seutical para hidratar, você foi em cheio aí no óleo essencial de melaleuca para tratar acne severa, mas como é que você está usando? Você está misturando o óleo essencial em alguma outra base? Você está pingando diretamente em cima da acne? Porque como você já deve ter participado da aula que eu trouxe da live a respeito do óleo de melaleuca, é isso mesmo, tem inúmeras comprovações científicas, fizeram testes, publicaram já estudos científicos falando que o óleo essencial de melaleuca, ele combate uma bactéria, que causa, sabe aquele pus que dá nas espinhas inflamadas? Então, uma bactéria é feita em função de uma bactéria, a pele reagindo a essa bactéria, e a melaleuca mata mesmo, e aí melhora, só que aí você está falando que está usando skin seutical para hidratar, mas aí sabe que você pode usar também óleo essencial para manter a água na sua pele, para trazer esse efeito emoliente, hidratante? Você não precisa usar cosmético tradicional não, que dentro do cosmético tradicional deve ter óleo mineral, e aí não adianta nada você usar melaleuca, se depois você vai usar um cosmético tradicional que vai, né? Enfim, não vai trazer um benefício 100% natural para a sua pele, que vai dar, na verdade, condição para a sua pele, para ela se regenerar de vez e você resolver essa história da acne severa. Deixa eu ver mais a... opa, ixi, eu ia ler uma coisa... A Clebe Lívia, boa tarde, você não faz mais lives sobre massagem e exercício? Faço, hoje vai ter também, Clebe, mas se você estiver perguntando em relação ao curso de exercícios faciais, as inscrições estão abertas, tá? Depois me manda uma massagem para você não ficar dependendo só das lives e ser efetivamente uma aluna onde você vai ter acesso ilimitado aos exercícios, tá? Não ficar só dependendo de quando eu trago uma aula só de exercícios, porque daí fica fácil para você, né? Só de vez em quando? E aí não vai resolver nada, produtor, tá? Se dedique, seja minha aluna para você realmente ter resultados. Ah, tá, onde estava aquela outra pergunta? Sim, óleo de alecrim, Copaíba! Fala deles, por favor! Estelar, hoje eu vou falar o de... você quase adivinhou, ou adivinhou, porque eu não vou falar do óleo essencial de alecrim, que é excelente para o couro cabeludo, né? Mas eu vou falar sim, hoje, o óleo essencial que eu vou trazer é o de Copaíba. Aqui, ele, que é um excelente óleo essencial para ajudar no rejuvenescimento da sua pele. Mas a pele pode rejuvenescer? Pode! Deixa eu explicar porquê. Existe o ciclo de renovação da sua pele. Sabe essa camadinha aqui, essa camadinha externa? O nome dela é epiderme. E ela é uma camada de troca. Ela vai se descascando e saindo para que uma nova camada possa emergir e, né, tomar, fazer a cobertura total da sua pele. Só que a gente não é igual um réptil, né? Uma cobra que a pele sai por completo, né? Os répteis, a pele sai por completo. A gente não, sai lasquinhas. E aí sai um pouquinho de lasquinha aqui, um pontiquinho de lasquinha ali. Mas ela inicia uma camada novinha, gente. Recém-nascida de pele, nas camadinhas mais internas. E aí ela vai emergindo, emergindo, emergindo até chegar a essa superfície. Quando você aplica copaíba na sua pele, você vai ajudar nesse processo de, quando nascer, quando, né, a sua pele formar uma camada zero, né, zerada, novinha, recém-nascida, ela poder ser uma camada saudável. Uma camada com mais energia, uma célula, né, uma camadinha de células de pele com mais saúde, mais energia. E ela poder emergir saudável. Olha só. Esse é o poder da copaíba, que quando absorvida, a sua pele absorve, vai lá agir no DNA das células da sua pele e levar mais saúde, mais vida, mais esse efeito rejuvenescedor. Mas não é só isso. Ela também fortalece a pele. Então, se você tiver uma pele ressecada, que marca com facilidade, olha só. Uma pele que marca com facilidade é uma pele que tem as fibras aí de colágeno, enfraquecida, né, essas fibras de colágeno que estão nas camadinhas mais profundas da sua pele. E quando você aplica, no caso, esse óleo essencial de copaíba, que eu estou trazendo hoje para vocês, dá uma olhada. Esse aqui em vidrinho é de 5ml, né? E é super concentrado. Você não vai usar esse daqui diretamente na sua pele, tá? Então, como é que você vai usar? Vou ensinar agora para você um blend de óleo, com óleo de copaíba, para você aplicar na sua pele e também vou ensinar uma manobra de exercício facial que vocês estão pedindo aqui, para você aplicar e aí não ficar dependendo desses cosméticos tradicionais anti-rugas que não resolve nada, tá? Isso daqui realmente funciona. Então, primeiramente, Como eu já falei para você, esse vidrinho aqui de 5ml é super concentrado, tá? Então, assim, você não vai usar isso daqui puro na pele. O como é que você vai fazer? Você vai diluir no óleo vegetal. Eu tenho um óleo vegetal de coco fracionado. Agora, óleo vegetal é gordura mesmo, tá? Ele funciona como carreador que vai levar, ele vai carrear os óleos, as moléculas da copaíba para as camadas mais profundas da sua pele, tá? Tá vendo aqui? Então, eu vou colocar gotinhas disso daqui, nisso daqui, tá? Se você não tiver o coco fracionado, você pode usar o jojoba, você pode usar o rosa mosqueta, o óleo vegetal. Óleos vegetais, como carreadores, tá? Para diluir e a sua pele não ficar sobrecarregada do óleo essencial. E aí, como que é que você vai fazer? Você pode comprar na internet Aliexpress. Esses vidrinhos Rolon aqui, ó. Esse daqui, no caso, é Rolon. Deixa eu mostrar para vocês. Ou também pode ser esse menorzinho aqui, gotinhas. O importante, ó, tem duas opções aqui. Tem o vidrinho maior, tipo Rolon, e eu tenho aqui também uma outra opção. O vidrinho menorzinho também. Vocês conseguem ver que ele tem essa tonalidade aqui, meio ambar? Então, essa tonalidade ambar é uma maneira também de proteger, tá? Esse blend. E aí você coloca a formulação do blend que eu acredito ser seguros, aqui numa live aberta, né? Onde eu não sei cada caso. Porque quando eu atendo individualmente, aí eu busco, desde o histórico da pessoa, cada caso, para eu entender o que está acontecendo, tal. E aí eu faço uma formulação mais personalizada. Mas aqui uma formulação segura, que você pode usar, caso você queira um blend de antirrugas, para você passar na sua pele, enquanto você fizer uma massagem, antirrugas, a proporção é, você pega um vidrinho, tanto o vidrinho Rolon, quanto esse menorzinho, conta gotas, tá? Aí você coloca, cada 10 ml, a cada 10 ml do óleo vegetal, você coloca 6 gotas do óleo essencial. Então, a cada 10 ml desse daqui, óleo vegetal, você coloca 6 gotas do óleo essencial, no caso de copaíba. Você também pode, se você quiser colocar, além da copaíba, você colocar uma lavanda, aí no caso, a copaíba com a lavanda também antirrugas, com efeito também clareador. Você pode colocar a copaíba também, no caso, com a melaleuca, para trazer esse efeito rejuvenescedor e também tratar a pele oleosa. E aí você faz, lembra que eu falei 6 gotas da copaíba? Aí você divide, 3, 3, 3 lavandas, 3 gotas de lavanda com 3 gotas de copaíba, ou 3 gotas de melaleuca com 3 gotas de copaíba, e aí sempre nessa proporção, 6 gotas para 10 ml, tá? Aí você vai fazer. Eu fiz assim, eu sempre pego o meu Rolonzinho, aqui tem a copaíba, tá? Então tem 10 ml do coco fracionado, que é o óleo vegetal, para 6 gotinhas do óleo essencial de copaíba. Com a pele limpa, sempre com a pele limpa. Aqui eu estou sem maquiagem, claro, né? Eu estou usando filtro nenhum, que você está vendo, eu gosto de passar a mão assim, porque normalmente quando uma pessoa usa filtro, e aí passa a mão assim, o filtro aparece na mão da pessoa. Gente, essa pele que você está vendo aqui é a minha de verdade, tá? Não tem nada nela, nada, nada, nada. Não tem maquiagem, não tem base, não. E aí eu só passei um gloss, para não ficar com a pele, não ficar com esse aspecto pálido, né? E aí, como é que você pode fazer? Você pode aplicar no seu rosto. Então eu vou trazer aqui uma manobra para você, que é uma manobra que está dentro do meu curso de exercícios faciais. Caso você queira mais manobras, tá? Ser realmente uma aluna minha do meu curso de exercícios faciais, você pode entrar em contato comigo. E eu vou ensinar só uma manobra aqui, aproveitando esse blend aqui com óleo essencial. porque você vai fazer isso substituindo os cremes, tá? E aí você passa o ronzinho aqui na sua glabelar, me fala aí se você tem cara de brava, me fala. Às vezes você nem é brava, né? Só que você franze tanto a sua testa, tanto, tanto, tanto a sua testa, que ela fica toda marcada. Não só a ruga glabelar, né? Mas rugas de expressão, aquelas marquinhas assim, ó, horizontais de tanto ficar levantando a sobrancelha, né? Tanto franzia a sobrancelha, acaba marcando mesmo. Então eu vou trazer para você, já fazendo, usando esse blend, aqui na região da minha testa, combinação com, para minha testa poder absorver o óleo essencial de copaíba, né? Fortaleza, eu quero que minha pele seja fortalecida, para nenhuma expressãozinha poder marcar. E se você já tiver, continue fazendo, que logo, logo, essas marcas vão se desfazer, tá? E aí eu apliquei nesse rolãozinho, eu vou usar as pontas dos meus dedos, vou fazer um movimento, dentro do meu método, eu falo a pressão, velocidade e sentido, né? E aí a pressão, eu vou exercer uma pequena pressão para movimentar a pele do centro até as laterais. Então o primeiro movimento é um movimento de abertura. Por quê? Quando você franzia a sua testa, você contrai os corrugadores, que são esses músculos aqui, ó, os corrugadores sendo contraídos e marcando a pele. Olha só, por isso que você tem o número 1 e o número 11. Então, primeiro de tudo, você vai fazer esse movimento para afastar, para abrir, e aí você faz aproveitando esse deslize, né? Está deslizando por causa do óleo de coco fracionado. Eu estou... Também esse movimento estimula a pele na absorção, então não vou ficar gorduroso, você não vai ficar com a pele com aquele aspecto meloso, como normalmente os óleos, os cremes que têm petróleo, né? Para ter a base cremosa, tem muito petrolato ali. E a pele não absorve não, fica na superfície melecada, sufocando a sua pele. Ao contrário daqui que eu estou passando para você, do óleo vegetal de coco fracionado com o óleo essencial da live de hoje, que é a copaíba. Então, faz esse movimento estimulando e afastando. Afastando. Ó. E aí, aproveita que o meu mindinho já faça o movimento também para levantar a pálpebra. Ó. Levantar a pálpebra, afastar os corrugadores, e também, aqui, a pele. E aí, você pode fazer o seguinte também. Você pode fazer esse número dois aqui, ó. Aí, você coloca um dedinho aqui, um dedinho aqui. E aí, você afasta um pouquinho e, ó. Só fazer um movimento de fricção, só para... Porque, assim, a dobra na pele, às vezes, evita que o que você aplica na sua pele, para fortalecer a pele, né? Ajudar a pele a produzir mais colágeno, por causa da dobra e fica aquela rachadura no meio, né? A pele fica dobrada e fica aquela rachadura seca. Então, quando você abre e você faz isso daqui, você está estimulando a sua pele a absorver a copaíba, absorver o coco fracionado, que também tem vitamina para a sua pele, hidratando também, levando mais emoliência, estimulando a sua pele a produzir mais colágeno, elastina, levando mais oxigenação, mais circulação sanguínea. Isso tudo são os benefícios da combinação das massagens antirrugas com os óleos essenciais. Fazendo... Aqui eu dei o exemplo de um blend, que é essa combinação de óleo vegetal com óleo essencial. Um blend só, mas tem, assim, inúmeras opções. A Alívia tem uma pele marcada mais oleosa, seca mais oleosa, acneica, manchada. Então, cada óleo essencial que eu tenho trazido aqui para você nessa maratona, traz, assim, um direcionamento de como, que tipo de blend que você pode usar na sua pele. Então, aí você pode abrir e aí fazer esse movimento assim, ó. E aí, abrindo mais, abrindo mais. Dobrinhas, assim, horizontais. Você abre um pouquinho assim e também faz esse movimento, ó. Faz um movimento em cima da rachadura, tá? Ó, em cima da rachadura. Em cima da rachadura. Faz um movimento. Aonde você tiver rachadura, você vai abrindo. Essa manobra aqui é uma das manobras, das inúmeras manobras de exercícios faciais que eu ensino também, tá? Vamos lá. Dúvidas? Deixa eu ver as dúvidas aqui de vocês. Entenderam? Ixi, vocês falaram um tanto de coisa. Espera aí, deixa eu pegar aqui no último. Qual é o óleo essencial para pele oleosa? Pele oleosa, no caso, eu indico os óleos essenciais cítricos. Eu, ao longo dessa live, falei de dois. Falei do limão siciliano e falei da tangerina. Mas o cítricos, ele tem só um detalhe que eles são fotossensíveis. Então, tem sensibilidade com a luz solar. Então, utilize os blends, né? Nessa combinação óleo vegetal para óleo essencial. Forma segura de aplicar na sua pele. No caso, à noite. Ah, Geisa, posso misturar o óleo essencial de rosa mosqueta? Rosa mosqueta é vegetal, tá? Óleo essencial é outra coisa. Óleo de rosa mosqueta é vegetal. Aí sim, é gorduroso. Posso misturar o óleo vegetal de rosa mosqueta com Bepantol e aplicar no rosto? Pode. Pode sim, não tem problema nenhum. Posso passar no rosto o óleo essencial prensado de girassol direto no rosto? Então, aí... Então, é... Geisa, dá uma olhada no início da live onde eu explico o que é óleo essencial, tá? O que eu explico o que é óleo essencial e óleo vegetal. Aí, no caso, pra que você tá querendo passar, né? Me fala, assim, exatamente qual que é o seu incômodo que eu te falo qual que é o óleo essencial você pode usar diluído em qual óleo vegetal, tá bom? Que fala assim, posso passar no rosto o óleo... Aí você colocou o essencial prensado de girassol direto no rosto? Aí não dá, porque girassol é... vegetal, tá? Óleo vegetal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar as dúvidas mais antigas. Perguntaram aqui aonde compra, né? Vocês que estão perguntando a respeito de melasma, dá uma olhada nas lives anteriores, tá? Eu já falei a respeito da melasma. A Cleide falou que minha pele é linda. Eu fiz 44 anos, menina. Era domingo. E você acredita que o que eu uso é óleo essencial. Uso óleo essencial, uso extrato botânico, extrato vegetal de mulateiro. Essas coisas, eu não tenho uma bancada de produtos de beleza, não. É o básico, básico. Quem perguntou aqui mais cedo, é a respeito de como comprar. Eu, a marca, sim. Existem diversas marcas de óleos essenciais no mercado, tá? A que eu escolhi usar e indicar, são os óleos da Doterra. Ou por quê? Doterra. Porque a Doterra, ela tem uma coisa diferenciada que as outras marcas de óleo essencial não têm. Que é dar a oportunidade da gente também ser parceira de negócio dela. E é muito legal. Porque, assim, enquanto as outras marcas, seja apenas meu cliente. Seja apenas, compre de mim. Assim, via de mão única, né? Apenas compre de mim. Deixa a minha empresa crescendo aqui. Só eu quero desenvolver. Só eu quero crescer no mercado. Compre de mim, compre de mim. A Doterra não. A Doterra fala assim, se você quiser ser só consumidora do nosso produto, você pode, beleza. Se você quiser ser uma revendedora, é possível também. E você tira aí sua margem de lucro, tem aí uma renda extra, né? A Doterra, ela tem uma história muito interessante. É uma história assim, ela conta que um senhor, ele vivia na comunidade dele, a comunidade dele não tinha água potável. A gente hoje em dia, a gente tem essa facilidade, a gente abre a torneira, né? E tem a água, água para poder beber, água para poder cozinhar, água para poder tomar banho, né? E aí nessa comunidade desse senhor, não tinha isso. Então, ele tinha que levar a água até a comunidade dele. Então, ele carregava baldes de água. Ele ia com os baldes até um rio que tinha perto da comunidade dele, enchia aquela água, né? Os baldes com a água e voltava para a cidade. E aí ele consumia aquela água, utilizava na família dele e também ele vendia, porque era uma forma como ele usava para ter uma renda, né? Para sobreviver, gente. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Comprar alimento para a família dele. Então, ele fazia esse trabalho. Ele ia até o rio, voltava e fazia esse trabalho. E aí eu fico pensando, né? Essa é uma analogia muito interessante, porque é como se você trocasse, se você desenvolve um trabalho sendo ou servidora pública ou CLT, prestadora de serviço, você troca dinheiro por hora, né? A quantidade, às vezes, nem é proporcional. É um valor fixo que você recebe trabalhando ali. Às vezes, hora extra, você ganha aquele serviço fixo. Então, o carregar baldes de água é bem isso daí, né? Você vai ganhar proporcionalmente ao tempo que você tem disponível para você trabalhar. E aí, um dia, ele falou assim, ele pensou assim, eu preciso aumentar, porque eu não consigo ficar carregando tanto o tempo que estava passando. Ele estava envelhecendo, né? Não tinha tanta aquela disposição. Ele precisava pensar mais a longo prazo. Precisava pensar mais no futuro dele, da família dele. Vai que ele adoece. Quem é que ele vai fazer esse trabalho de carregar baldes de água para vender para poder suprir a família dele. Então, ele pensou em construir uma adutora, que é uma espécie de encanamento, que ia desse rio até mais perto lá de onde ele morava. E aí, é claro, ele não podia parar de fazer esse transporte, né? Ter o ganha-pão dele diário para fazer a construção desse cano, né? E aí, então, ele dividia o tempo dele. Do tempo de ficar carregando baldes de água, trocando horas por dinheiro, o trabalho dele fixo, e aí ele também reservava um tempo para fazer essa adutora, esse encanamento. Até que um dia, que o encanamento ficou pronto, e ele só abriu a torneira. Agora, imagina você que hoje está trocando horas por dinheiro, né? Você trabalha, você é prestador de serviço, tem emprego fixo, tendo uma visão a longo prazo. O que mais você está fazendo para você construir a sua adutora financeira? Quando, mais para frente, tendo essa visão mais futura, como é que você vai fazer para, se eventualmente você não tiver mais condição, ainda poder receber, né? Receber pelo seu trabalho. E a Adoterra, ela fala para a gente que a gente pode ser, quando a gente vira parceiro de negócios dela, pode também, a Adoterra ser essa adutora financeira. A gente, desenvolvendo esse trabalho, poder ter uma renda residual, que é uma renda mais a longo prazo, né? Renda residual é aquela que mesmo quando você não está trabalhando, no dia que você adoece e você não pode trabalhar, você ainda receber pelos frutos que você plantou, pela adutora que você já construiu. Então, a Adoterra, ela dá essa oportunidade de você ser parceira de negócios dela. E você também receber a comissão pelas vendas. Isso é muito legal, porque, como eu falei no início dessa live, trabalhar com os óleos essenciais, vender os óleos essenciais, está em alta no mercado. Então, se você estiver buscando uma oportunidade, assim, pensando também, tanto a curto prazo, que tem uma renda extra, mas a curto prazo, mas também pensando a longo prazo, pra você poder viajar, por exemplo, com a família, sem precisar mexer no orçamento familiar. Então, pensando a longo prazo, construindo, plantando hoje pra colher no amanhã, construindo a sua adutora financeira hoje pra, no futuro, descansar um pouco mais, trabalhar um pouco menos e ainda receber os bons frutos do seu plantio hoje, da sua adutora financeira que você está construindo. E a Doterra, ela dá essa oportunidade. É muito legal trabalhar com essa marca. Ela tem óleo vegetal, ela tem óleo essencial, ela tem toda uma linha capilar, ela tem tudo com óleo essencial. Linha capilar, linha... Já uns blends prontos, uns mix prontos, pra você usar em você. Ter os benefícios dos óleos essenciais que eu estou passando aqui, pra você também poder indicar pra sua família, indicar pra uma amiga que está com melasma, uma amiga que está com espinha, uma amiga que está com a pele embugada. Também tem inúmeros... Esses mesmos óleos, eles têm essa ação na pele, mas também tem ação na saúde, sistema respiratório, sistema imunológico, né? Pra dor de cabeça, pra sinusite, pra dores musculares. Então, os óleos essenciais, eles têm... Inalando, ele tem uma função, um benefício, aplicando na pele, também tem outro benefício. Tá? E você pode, além de ter esses benefícios, né? Também poder desenvolver esse trabalho que eu tenho falado aqui pra vocês. E como é que você faz isso? Sendo consultora de bem-estar na minha equipe, fazendo esse... Multiplicando, vamos assim, esse conhecimento. fazendo essa sua adutora financeira. E aí, você deve estar falando assim, ah, Liv, eu não entendo nada de óleo essencial. Não entendo nada de venda, não quero vender, não entendo nada de óleo essencial. Gente, o mais interessante é que os óleos essenciais, eles... Eles se vendem por conta própria. Você não tem... Você não precisa de esforço nenhum. Nenhum. Às vezes, você vai numa academia, por exemplo, aí, antes de malhar, você passa um óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Pra você... Pra... Não ter aquele efeito de músculo dolorido pós-treino. E aí, a pessoa do seu lado vai sentir aquele cheiro de hortelã-pimenta. Fala, nossa, só de sentir o cheiro de hortelã-pimenta, eu já gostei. O que é que você está usando? Agora, eu estou usando aqui um blend de hortelã-pimenta, óleo essencial de hortelã-pimenta. Ah, eu quero. Quero que eu também precise. Aí, você fala, né? Ah, eu estou usando aqui pro meu pré-treino, pra depois não ficar com o músculo dolorido. Ou também, por exemplo, você vai na academia, você pinga uma gotinha de tangerina na mão pra te dar energia. Eu estou dando alguns exemplos pra você entender que é só a pessoa sentir o cheiro do óleo essencial que a pessoa já se interessa. E vende muito fácil. Ah, Lívia, mas eu não sei indicar, não sei como é isso. Fazendo parte da minha equipe de consultores de bem-estar, que é uma equipe onde a gente desenvolve essa multiplicação dessa ciência que é, ciência que utiliza os óleos essenciais pra saúde física, mental e emocional, você vai ter as aulas, tem as aulas que eu já gravei, que você pode assistir, tem os atendimentos personalizados que eu faço com as meninas da equipe. Ah, Lívia, uma amiga minha tá precisando, tá com a pele irritada, qual é o óleo, assim, eu dou super um atendimento mais personalizado pra minha equipe e também tem os treinamentos, né, semanais de como desenvolver o trabalho de consultora dentro do plano de bonificação. Agora, a Adoterra tem, assim, inúmeros planos de bonificação, gente. Então, se você quiser uma renda extra, uma coisa pontual você pode ter. se você quiser construir uma adutora financeira maior e ter ganhos maiores, ganhos futuros maiores, você também pode ter. Então, eu quero abrir aqui a oportunidade pra você, se você quiser comprar um óleo essencial, comprar o... Copaíba, aqui, com 25% de desconto, você pode ter, se você quiser um desconto a mais, tem desconto até 37% de desconto pra comprar esses óleos essenciais, você pode. Se você quer ter oportunidade livre, eu quero fazer parte da sua equipe. Gostei, tô precisando ter mais qualidade de vida, tô precisando ter mais dinheiro no bolso, tô querendo viajar, tô sem dinheiro, o final do ano tá chegando, tô sem dinheiro pra viajar. Quero poder desenvolver esse trabalho, você também pode, tá? Como? Fazendo esse trabalho de... É muito simples desenvolver esse negócio com a Adoterra. Você usa os óleos essenciais, você compartilha, tá? Se você tiver segurança de poder ensinar, também você ensina. Isso tudo você vai... É um pacote completo, tá? Ser consultora de bem-estar na equipe é ter um... É ter pessoas... Pessoas ajudando, pessoas auxiliando. Porque há muito tempo sem BBA o cabelo ficando engarrugada. Perguntas! Perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Acenando pra vocês, me fala se vocês fizeram aí, se vocês têm a Copaíba aí com vocês. Tô acenando. Perguntas. Ana Maria, estou tomando... Gerânio, tomando uma gota três vezes ao dia para melhor os efeitos da menopausa. Pode falar alguma coisa? Ó, Ana, a única marca de óleo essencial que é aprovada pela Anvisa, que é segura para ingestão é a Doterra. Primeiro de tudo, Ana, você está tomando óleo essencial de gerânio da Doterra? Já começa por aí, tá? Se não for da marca Doterra, aí eu não posso nem dizer que você está fazendo certo. Eu, uma coisa que eu gosto também, pra você melhorar os efeitos da menopausa, você não precisa só beber o gerânio, tá? Porque é o seguinte, quando você ingere, também tem o seu organismo metabolizando aquilo dali, você pode inalar, você pode pingar uma gotinha do óleo essencial de gerânio no seu travesseiro e dormir, porque daí você vai inalar o óleo essencial de gerânio e ele vai agir, tá? No seu sistema nervoso, e aí, equilibrar o seu sistema hormonal, tá? Existe de diversas maneiras, você pode aplicar na pele, olha só, fazer um blend, porque o óleo essencial de gerânio vem da família dos florais, né? E são excelentes também pra pele envelhecida, pele madura, você pode fazer um blend, coloca aí 10 ml do coco fracionado com 10 gotinhas, 6 gotinhas do óleo essencial de gerânio, você coloca no vidrinho rolom, aplica na pele, você vai, a sua pele vai receber os benefícios do gerânio, tá? Que tem toda uma composição lá, que é bom pra pele, pele madura, e aí você também vai inalar. Então, assim, beber é uma das maneiras, mas no caso, pra menopausa, não é a única maneira. E, pra beber, eu só indico se for a Doterra que tem uma certificação própria, eles têm uma linha diferenciada de quais óleos podem ser ingeridos. E também não são todos, tá? Não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Ok? E aí, você, fazendo parte da minha equipe, você vai ter o desconto também, todos esses descontos você pode ter também, sendo cadastrada. Sim! Pode dar, as lives estão gravadas. A Rosemary, aqui só tem Via Roma, Aroma, que é uma marca, né? Qual o seu uso? Olha, a Doterra, ela distribui pro Brasil todo, tá? Ela não tem um ponto fixo. Por exemplo, eu tô aqui em Brasília. Os óleos que eu tenho aqui em cima, vocês estão vendo? Os óleos essenciais que eu tenho, recebi, entrei no sistema, né? Eu tenho aqui a minha plataforma como consultora de bem-estar, super simples. Entro na minha própria plataforma, já é calculado automaticamente o meu desconto e tudo que eu compro aqui pelo programa de consultor de bem-estar já fica acumulando os pontos para eu ter cashback e depois poder sacar dessa pontuação sacar produtos, né? Tem essas vantagens também. E aí eu entro aqui, coloco o meu endereço, chega aí no máximo cinco dias, tá muito rápido. distribui para o Brasil inteiro, vale super a pena, tá? É uma das vantagens também. Minha pele oleosa na zona T, mas muito flaca nas massagens, as massagens têm ajudado muito. Sim, você tem uma pele mista, Júlia. usa um mulateiro, pode misturar com óleo vegetal de rosa mosqueta, o meu mulateiro ele já tem rosa mosqueta, tá? Mas se você acha necessário aplicar, colocar um pouco mais, pode. Meninas, como que a gente está de tempo? opa, já deu. Essas lives dessa maratona é bem curtinho, eu tenho um trago aqui, qual que é o melhor óleo para você usar, como é que você usa, como é que você pode construir um negócio de sucesso, uma renda extra, uma renda residual, tendo o meu treinamento, meu acompanhamento mais de perto e também desenvolvendo o seu próprio negócio, como eu gosto de dizer, qualidade de vida, dinheiro no bolso, dispensa cheia, mesa farta. É o que todas nós queremos, né? A gente quer ter a qualidade de vida, quer ter uma pele linda, mas também a gente quer poder usufruir. E sendo, fazendo parte da minha equipe de consultora de bem-estar, isso tudo é possível. Me chame, entre em contato comigo, me manda uma mensagem, aqui no meu canal, tem, aqui no perfil, né? Tem um link lá, clica naquele link e fala diretamente, tá lá, quero ser consultora de bem-estar, quero comprar com desconto, tem tudo lá. Quero ser aluna do Desafio Antirrugas, tem tudo lá. Você pode me mandar uma mensagem pelo direct, Lívia, quero saber mais como é que eu posso fazer parte da sua equipe de consultora. Clica lá, me chama que a gente conversa. Beijos, e eu te falo qual o plano, eu não tenho, nessa barata de lives, eu não tenho falado muito das metas de vendas, né? Dos ganhos ascendentes, porque é importante vocês conhecerem os benefícios, primeiramente, os benefícios dos olhos, mas se você quiser saber como que é o retorno financeiro, os planos de bonificação, aí eu te falo pessoalmente. Beijos, meninas, e a gente se vê, então, na sexta-feira, três horas da tarde, para a nossa próxima live. Beijos, beijos! Tchau, tchau.